Com a cabeça crivada de balas em área de mata do bairro do Alto do Mateus, aqui na capital. Abner Caetano é o repórter e vai trazer as informações ao vivo. É com você Abner, bom dia. Bom dia Washington Luiz, bom dia você que acompanha o Cidade em Ação. Estamos aqui no bairro do Alto do Mateus, na comunidade São Judas Tadeu, que fica justamente aqui nesse acesso, que vai pra Rua do Cano, certo? Dá pra perceber aqui, o Vital Vaz vai mostrar pra você com todos os detalhes. Temos aqui uma visão privilegiada, não é? De certo modo, fica aqui a região de Manguinhos, em Bahia, já pertence a Bahia. Ah, desse lado aqui que estamos é o Alto do Mateus. As viaturas já estão por aqui, a gente vai pegar e enfrentar esse local de difícil acesso. Vamos descer aqui, Vital Vaz, eu peço que você tenha cuidado também, principalmente se você tá com a câmera, e a gente vai mostrar onde justamente o corpo deste homem foi encontrado pela manhã. A gente vai pegar mais informações, a polícia militar, perícia no local, pra você ver como o acesso é tão difícil, que vai ser necessário a vinda do pessoal do corpo de bombeiros pra fazer a retirada do corpo. É o corpo de um homem e está crivado de bala, certo? A gente já vai mostrando, tem movimentações aqui também de populares, neste local que é de difícil acesso. Cuidado aí, Vaz. E a gente está mostrando aqui, ó, já temos polícia militar no local, polícia civil, e a gente vai ter o acesso por aqui, nesta área de mata, uma mata fechada. O acesso é difícil, a gente vai mostrar já aqui da parte de cima que a polícia tá lá embaixo. O corpo foi encontrado ali, inclusive já tá coberto, a perícia já está sendo feita, né? E a gente tá mostrando pra você os detalhes. A gente vai chegar até a parte lá de baixo pra falar justamente com o pessoal da polícia. Quem está à frente do caso é a delegada Josenise Andrade. A gente tá passando por aqui, esse local que é de difícil acesso. Vamos lá, Vital Vaz. Vamos ter cuidado por aqui. Este caminho é complicado até chegar ao corpo. Vamos lá. Aqui, na descida. Aqui é o local complicado, viu, Vaz? Aqui você tem que ter bastante atenção também. Vamos lá. Descendo até o local. E você acompanhando todos os detalhes na tela da TV Arapuano, Cidade em Ação. Esse corpo foi encontrado agora pela manhã. E a gente já tá começando a descer aqui. Vamos chegar até o local. Quem está à frente aqui por parte da polícia militar é o Tenente Martins. A gente já está, vamos a caminho. A delegada Josenise Andrade também já tá por aqui. Pode perceber, ó. Região de difícil acesso. Do outro lado aqui já é Bahia. Tá certo? Do outro lado já é Bahia. Então vamos, neste momento, descendo pra poder falar com o pessoal da polícia militar. Vamos lá. E polícia civil no local também, a delegada Josenise Andrade. Delegada, doutora Josenise Andrade tá vindo aqui, delegada de homicídios. Delegada, bom dia. Estamos ao vivo na TV Arapuã. Me diga uma coisa. O que é que foi identificado até então? Sabe-se que é de um corpo de um homem, não é isso? Isso. Um homem jovem, tem perfuração de arma de fogo e perfurações de arma branca no tórax e pescoço. Já tá vítima? Já tá pra dizer, doutora? Não. Não. Tá circulando fotos aí em grupos, dizendo que é um rapaz de Bahia que se encontrava desaparecido, mas a gente não pode comprovar. Ele tem, ele tá com uma calça da brisanete, uma calça azul da brisanete, bota, uma camiseta preta, que tem umas palavras brancas, mas o rosto dele tá bastante desfigurado, então não dá pra gente comprovar que seja a pessoa da foto. Como foi a descoberta até desse corpo aqui? Bem, ontem o plantão já tinha notícia de que, ontem, no final da tarde, início da noite, de que tinham sido, tinham sido ouvidos vários disparos nessa região, disparos de arma de fogo nessa região, mas não encontraram nenhum corpo, o corpo só foi encontrado hoje pela manhã. Doutora, pode ser vítima dessa guerra de facção que tá rolando aqui na granja, uma pessoa? Pode. Então, se for esse rapaz que tão dizendo, é um rapaz de Bahia, mas, assim, repito, né, a gente não tem como comprovar. Ele tem tatuagem. Tem tatuagem? Tem tatuagem. Deixa eu ver as tatuagens aqui, porque facilita até pra família se tiver ouvindo, né? Ele tem uma tatuagem de uma arma de fogo. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui. Será que tem como mostrar? Tem como mostrar. Tem como mostrar aqui, olha só. Tatuagem de uma arma longa e tem uma outra tatuagem. Ó, aumentei. Aumentou. Aumentou o zoom. Tem uma outra tatuagem. É. Vou ver a outra tatuagem aqui. No braço. Essa é no tórax e essa é no... Aqui a internet tá bem ruim. Aí ele tem uma tatuagem no braço também, mas eu não consigo ver aqui. Olha só, uma tatuagem aí na parte do braço. A gente mostrando com o nome Jesus. Isso mesmo, inclusive. No punho, né? É, e tem também do Simpson também. Tem uma... Um Simpson, me parece segurando alguma coisa, né? É. Tem segurando alguma coisa. Eu tento mostrar aqui, doutora. Olha só. Tá vendo? Doutora, com essa aí... É, tem um reflexo. Com essa imagem que circula nas redes sociais, a informação que ele seria vítima dessa guerra de facção lá em Bahia, é provável que tenha esse conflito mesmo de informação ou de repente pode ser de fato essa pessoa que tenha sido vitimada por conta de envolvimento com o mundo do crime? Olha, pode, mas aí é como eu disse, né? O rosto dele tá bastante machucado e a gente não tem como comprovar que se trata da mesma pessoa. Mas é um homem jovem, tá com a calça azul da Brisa Net, botas, uma camiseta de malha preta com um letreiro branco e são características, inclusive, comuns e tem... Doutora, já deu pra fazer a perícia? Dá pra constatar que o corpo veio trazido pra cá ou foi a execução aqui mesmo? Eu não perguntei ao perito, certo? Mas a população disse que foram ouvidos vários disparos aqui na região ontem no final da tarde. IML agora? Isso. A família deve procurar lá pra saber se de fato se trata. Até se ouvir essa reportagem, né? E sabendo dessas características, se tiver um parente com essas características, pode procurar o IPC. Ok, eu agradeço a doutora Josenice Andrade pelas informações, bom trabalho pra senhora, viu? Obrigada, boa tarde. Pois é, é um local de difícil acesso, a família que deve estar assistindo agora em casa já deve tomar algumas informações. A princípio, este homem aí está com a farda de uma empresa de internet, né? Então, tem uma tatuagem de uma arma e dá pra trazer essas identificações. Portanto, direto aqui do Alto do Matheus, Abni Caetano, Ferinha da Informação, com imagem de Vidal Vaz, pra TV Arapuã. Muito obrigado, Abni, pelas informações. Infelizmente, nós estamos... Numa situação tão vexatória no país, que nos assustam. Pra você ter uma ideia, o que nós, brasileiros, precisamos é que haja uma mudança nesse Código Penal brasileiro. O que nós estamos precisando é de tratar o crime organizado com maior rigidez. Porque hoje os papéis estão invertidos. Aí você diz, não, mas a polícia é pra agir de forma contundente e não pode, porque senão vai pra cadeia. Se um policial hoje pegar um bandido, seja ele qual for a situação, e tiver uma maneira mais truculenta, ele vai responder judicialmente. Que não é correto. O Estado tem que prender e entregar na justiça. Mas só que, quando chega na justiça, esbarra onde? Nas nossas leis. As leis que nós estamos hoje, a todo instante, conclamando, mas os políticos em Brasília não estão vendo isso. Essa LO que foi agora lançada pelo governo federal, né, é uma situação que só agora eles estão querendo acordar que não tem mais condições. Ele tem que ter uma força de segurança maior, que seja marinha, exército, aeronáutica, pra combater primeiro a entrada das armas no país. Essa arma que foi encontrada, Cacau, recentemente, uma arma de alto calibre, de alto poder de destruição, agora cinco pistolas encontradas, é um verdadeiro arsenal. Porque os bandidos não têm dó e não têm compaixão e as pessoas temem. Eu tava conversando ontem com um comerciante, que é de Bahia, mas que um comerciante muito bem conceituado, e só acho que eu tô com medo de andar na cidade. Eu tô com medo. Eu tinha uma situação em determinado bairro, mas tô com medo de ir. Porque eu não tenho segurança de entrar num carro, porque eu posso a qualquer momento entrar num fogo cruzado e eu perder minha própria vida, como aconteceu com aquele comerciante, o cara atirar no comerciante de forma tão covarde e cruel daquele jeito. Infelizmente é o que nós estamos passando. E você que tá em casa agora pode fazer uma reflexão comigo. Ou se muda a situação deste país, nas leis de você ser condenado e tirar a cadeia. Porque não adianta. A polícia prende hoje com 15 dias e o cara volta a delinquir. O cara é preso com a arma assaltando, com 20 dias depois tá solto. É culpa do delegado? É culpa do Ministério Público? É culpa do Poder Judiciário? Não. É a lei. São bons advogados que tem a brecha na lei e vão lá e tiram. E quem termina pagando a conta, Juninho, somos nós. Somos nós que pagamos a conta. Que temos que ter seca elétrica, que temos que ter vigia, que temos que estar com medo, amedrontado, não pode parar no sinal. E agora com essa questão dos semáforos mutando à noite. Ninguém pode mais. Você chega agora na epitaço pessoa, se passar é mutado. E por que você não bota segurança pra você ter que passar com baixa velocidade ou parar quando vai passar no semáforo? Você tem segurança de parar uma hora da manhã na epitaço pessoa? Você não tem, mas se passar é mutado. E tudo isso só sobra pro pequeno. Agora são poucos que têm coragem de falar isso, porque poucos têm conhecimento de causa. Que é muito fácil você falar de achismo, de ouvir dizer, de hipocrisia. Vai na ferida, toca na ferida. Porque é você que tá em casa agora que tá pagando o preço. Sou eu que tô pagando. É a sociedade que paga. E felizmente é isso. É como diz o ditado. Não, quando eles estiverem morrendo entre si, tá tudo muito bem. Mas agora não tão atingindo a sociedade. Olha, hoje, sábado último.